Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma open box e se tiver a te esperar, porque vocês sabem que eu aquilo ali é tentado em todo o lado e claro que eu tive que ir ver, tive que comprar qualquer coisa porque eu não consigo ver as outras pessoas a comprarem coisas maravilhosas e eu ficar a olhar e recebi, por isso fui gastar. Então, chegou aqui a minha embalagem e eu vou começar a abri-la. Eu tenho uma força de vontade enorme porque eu recebi isto ontem e não a abri porque não consegui filmar, portanto, acho que devia merecer um aplauso por causa disso, portanto, muito obrigada. Então, vamos lá abrir aqui o pacote, se tenho que comprar alguma coisa que não devo. Aqui dentro está a bendita sacola da Marquilália, assim. Portanto, esta é a minha encomenda. Agora, vamos lá ver o que é que está cá dentro. Também recebi, sou importante. É mini-mini-mini, mas também recebi. Também recebi umas gominhas. Ótimo, sou importante. A minha encomenda foi feita pela Eva e pelo Carlos. Muito obrigada, Eva e Carlos. Aqui tenho a desgraça. O total e tudo o que eu encomendei, etc, etc. Eu não me lembro. Eu estava na dúvida entre duas paletas, entre três paletas e encomendei duas e eu já não me lembro. Uma eu tenho a certeza qual foi e as outras duas eu não sei, já não lembro qual a escolhi, portanto, vai ser uma surpresa. O que é sempre bom. Portanto, aqui está, eu tenho duas amostras. Aqui está, então, o meu Roule. E depois, tenho aqui no fundo duas amostras. Vamos ver livros dessa malinha. Tenho o Natural Argan Oil Protective Face Cream da Ziaja. Tem este aspecto. Isto é uma amostra enorme, ótimo. Mas tenho uma amostra mais pequenina, que é o Sensitive Skin Forming Night Cream, também da Ziaja. Duas coisas que parecem muito interessantes. Ficam aqui de lado. Agora, vamos lá abrir esta bolha enorme. Isto é super giro. São bolhas enormes. Eu vou ficar viciada nesta loja, já estou mesmo a ver. Haja dinheiro. Ok, já vi o que é que eu encomendei, porque apareceu-me logo aqui, em primeiro lugar, o que eu estava na dúvida que tinha encomendado ou não. Então, eu encomendei esta paleta, que é da I Heart Makeup. E é a Definition, a I Heart Definition, assim, na cor Fair. E, basicamente, é uma paletinha assim, super giro. E, cá dentro, basicamente é um dupe do Face Form da Sleek e etc. Cá dentro tem um bronzeador, um blush e um iluminador. E um espelho enorme, que é sempre ótimo. Estou muito contente com isto. Ai, meu Deus. Muito contente com isto. Super giro. E a embalagem é muito boa. Pelo menos tem ar disso. Embora tenha aqui um papel agarrado. Me interessa. Adorei. Adorei. A seguir... A seguir vem esta luz. Ai, que horror, não. Eu ia dizer que horror, mas não. Era... Que maravilha. Tão, tão bonita. Oh, meu Deus. Vejam só esta embalagem. Esta é a da Makeup Revolution e a Flawless Ultra Eyeshadows. Portanto, é uma paleta que se chama Flawless e tem 32 sombras. E eu vou abrir para vos mostrar, porque isto está tudo embalado. Esta embalagem é linda. Olhem só para esta embalagem. Isto é maravilhoso. Depois diz Flawless aqui em relevo. Cá por dentro, eu penso que ela seja preta. Tenho quase certeza. Que é uma pena. Podia muito bem ser rosa dourada. Mas é preta. Ok, vamos ver então. Vem tudo super bem embalado. E a paleta é assim. Super pesadinha. Tem um aspecto... Tem uma... Ao toque parece ser de muito boa qualidade. E esta aqui é a parte da frente. E depois vamos abrir... Se eu conseguir abrir estas unhas é terrível para abrir coisas. Ok. Vamos lá, Luciano. Consegues? Ok. Ok. Meu coração parou. Vejam só. Esta paleta. Esta paleta tem 32 sombras, matte e shimmer. Com um espelho enorme, como podem ver. E custou... Não foi muito, mas não foi muito. Esta paleta custou... 9,95€. Esta paleta custou 10€. 10€. Por 32 sombras maravilhosas. Eu amo de morte esta paleta. Só espero que a pigmentação seja tão boa quanto o resto. Uau. E fui eu quem comentava estas coisas, mas não estava à espera que fossem tão maravilhosas. Estou muito, muito contente. Ok. Próximo. Agora temos, finalmente, dois pincéis da Real Techniques que estavam em promoção. Então, eu decidi comprar. Foi por causa disso que eu fiz esta encomenda, porque os pincéis estavam em promoção. Eu não sabia durante quanto tempo é que eles iam ficar em promoção, então decidi comprá-los. E o primeiro é o Setting Brush, que é este aqui. Cor de rosinha. Our Micro Setting Brush is the key to completing any look with the controlled dusting of powder or highlighter. Basicamente é para aplicar produtos em pó de uma forma controlada, porque é pequenina. Depois temos o Powder Brush, que é o pincel de pó. E basicamente diz, our brush powder, brush powder? Powder Brush evenly applies powder and mineral foundations for smooth, high definition results. E eu tinha um pincel de pó da Kiko, mas ele começou a picar e então decidi comprar outro. E foram estes os produtos que eu encomendei da Maquilália. Espero que tenham gostado. Eu adorei, especialmente as paletas, acho que são lindas. Os pincéis também, obviamente, fico contente. Já vão ser os meus... Tenho um kit de 5, mas 7 e 8º pincel da Real Techniques. Por isso, obviamente, é entusiasmante. Mas como me entusiasmou muito, muito foram estas duas paletas. Acho que estão fantásticas. Estou tão contente, especialmente com esta. Esta é linda. Portanto, fiquem à espera de reviews no blog. Com certeza, os links vão estar todos cá em baixo. Blog, Facebook... Mia! Anda, mãe, anda! Como é que andas já, mãe? Estás do outro lado da janela. Ai, eu... Sim, vai estar tudo no blog. Oh, carilha. Pronto, já vou. Onde é que a tinha está a pedir para eu deixá-la entrar? Portanto, vamos acabar este vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. E não deixem de subscrever e gostar. E até à próxima. Tchau!